rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada com esse belo exemplar Jeep Compass Limited essa é uma versão muito top o cliente estava explicando esse carro ele tem um pacote Pack Premium então tudo que vem na série S vem esse aqui também só que esse não é turbodiesel esse é um motor 2.0 aspirado e ele é flex pessoal então é um carro aí 2.0 de 166 cavalos é um carro que anda bem consome um pouquinho bem também né mas no caso é um carro muito top um carro confortável um carro bonito estiloso e hoje vai ter um projeto um pouco diferente nesse Compass vai ter difusor de escapamento pessoal para quem sabe é uma peça de acinox uma válvula que ela abre e ela fecha conforme você aperta no controle remoto então quando ela está aberta o carro fica com aquele barulho esportivo e quando você não quer barulho você aperta o botão ela fecha veda 100% e fica original cliente quer deixar o carro com uma característica um pouco mais esportiva já é um carro muito bonito reparem que ele tem uma roda Black Piano com diamantado original da versão limited aro 19 o carro tem xenon de fábrica no projetor o milha vem amarelo porém ele substituiu por led então já deu outra característica para o carro e o que eu vou mostrar agora é o que vocês mais vai gostar ele é equipado com teto solar a interna ele vai o teto até o final olha que coisa linda e o show dessa versão limited é essa interna branca não são todas as limites que vem a interna branca somente essas que vem o pacote Pack Premium que é um pacote bem top olha que show de bola pessoal ela vem com uma costura vermelha aí nos bancos e essa daqui ela tem o modo ACC ela tem também aqui quando por exemplo a moto passa do lado um carro aí ela pisca laranja aqui também bem legal ela tem rebatimento de retrovisores quando aperta o botão então é a compa stop né tem som bits também aqui o porta-mala se a gente por exemplo aperta aqui porta-mala ele abre também olha que legal e se a gente aperta aqui também ele dá duas piscadas na seta e logo ele já fecha isso auxilia muito principalmente quando está com compras você quer uma coisa rápida você só aperta o botão e ele faz tudo sozinho bom pessoal então é isso chega de enrolar agora a gente vai até local de instalação do difusor de escapamento vamos dando uma aceleradinha bem de leve para vocês poder ver o barulho original que esse carro tem que já é muito bonito barulho original dele se eu dar mais uma pesadinha que vocês percebem que ele já tem um barulho meio grave quem tem compras 2.0 sabe ó ele já tem um barulho meio grave pessoal eu tenho um barulho é diferente né então é isso vamos para lá mostrar vamos mostrar no original e daqui a pouco fiquem com o esportivo bom pessoal vamos lá então a gente vai fazer um teste aqui para vocês mostrar o barulho original e como eu falei o carro já tem um barulho original bem grave e é bem diferente e vai ficar muito top pessoal com o difusor vai dar mais esportividade para o carro você que está assistindo esse vídeo tem uma Jeep Compass tem interesse em colocar o difusor de escapamento só me chama aí no WhatsApp a gente faz envio do difusor para qualquer estado e você que quer vir para São Paulo também fazer a instalação ou você já é de São Paulo vamos combinar um dia vamos todos juntos você também não tem tempo fácil sistema leve trás leva o carro tira o carro na sua casa e é isso pessoal então vai acompanhando a gente vai chegar lá vai instalar o difusor e logo após já mostraremos para vocês o resultado então é isso aí já chegamos aí com Jeep Compass já está aqui é posicionada para entrar hoje mais um dia daqueles lotado corrido bastante carro aí fazendo instalação o difusor de escapamento aqui tem um Polo TSI ele tem um Cruze LTZ o Volkswagen TSI ali tem o Jetta TSI sempre que geração 9 Vectra Cruze pessoal aqui é referência em difusor de escapamento então você tem um carro que quer fazer um difusor seja ele 1.0 1.4 1.6 2.0 aqui é o point do difusor de escapamento então cheguei com a Compass vamos aguardar todos esses carros que estão na frente e logo logo chega nossa vez né vamos saber esperar então vamos lá continuar acompanhando o projeto então difusor de escapamento instalado na Jeep Compass primeiramente a gente vai mostrar com o barulho original então a gente vai apertar e vai fechar a válvula barulho original agora a gente vai abrir a válvula e vai mostrar para vocês barulho esportivo e aí irmão o que você achou top demais você é louco colchão como esperava sensacionais é isso aí então até pipoca viu pessoal fechou original abriu esportivo então é isso pessoal mais um finalizado agora vamos testar na rua acelerando vamos lá teste sentiu o drama? você é louco você é louco fechar por causa do vento quer fechar o teto? não aí é melhor que aí o barulho vem de cima você viu os estralos na troca de marcha? tô vendo mano olha a seduzida esse aqui tá com carros produtivos ah ficou bonito o barulho ficou bem encorpado né o carro 2.0 não tem como ficar meu ó que ruidão ele desliga sozinho ah ele tá no nessa função aqui né é cadê o botão? pode deixar cara pode né dá pra ir? vai quase monto não mas tem que ver aí deixa lá não tem que ver aí cara não dá não dá pô agora dá vai tá gravando tudo? tá parecendo moto seta seta dois Ficou! Ah, meu carro tem freio bom, pô. Bom, pessoal, vamos lá. Mais um teste. Bom. Esse ficou top, rapaziada. Vamos lá, a gente vai dar uma esticadinha aqui, ó. Se liga a sua saída. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.